As autoridades belgas anunciaram a detenção de dois homens suspeitos de ligações aos atentados terroristas de 13 de novembro em Paris. Um dos homens é um cidadão belga, o outro de nacionalidade marroquina, foram detidos durante rusgas da polícia na comuna de Molenbeek, em Bruxelas. Os atentados de Paris, reivindicados pelos extremistas do autoproclamado Estado Islâmico, causaram 130 mortos, 90 dos quais na sala de concertos Bataclan e mais de 350 feridos. Os ataques ocorreram em vários locais da cidade, entre eles o Stade de France, onde decorria o jogo entre as seleções da França e da Alemanha.